Música Gira a milha e no safari, ia ia oh E no safari tinha um tucano, ia ia oh O tuco voava pra cá, o tuco voava pra lá O tuco voava pra todo lado, ia ia oh Gira a milha e no safari, ia ia oh E no safari tinha um leão, ia ia oh O juba rugia pra cá, o juba rugia pra lá O juba rugia pra todo lado, ia ia oh Gira a milha e no safari, ia ia oh E no safari tinha umas letras, ia ia oh O juba rugia pra cá, o juba rugia pra lá O juba rugia pra todo lado, ia ia oh Gira a milha e no safari, ia ia oh E no safari tinha um elefante, ia ia oh O tromba barria pra cá, o tromba barria pra lá O tromba barria pra todo lado, ia ia oh Gira a milha e no safari, ia oh Gira a milha e no safari tinha um hipopótamo, ia ia oh A Thay nadava pra cá, a Thay nadava pra lá A Thay nadava pra todo lado, ia ia oh Gira a milha e no safari, ia ia oh E no safari tinha uma macaca, ia ia oh A Nina pulava pra cá, a Nina pulava pra lá A Nina pulava pra todo lado, ia ia oh Gira a milha e no safari, ia ia oh Gira a milha e no safari tinha um caranguejo, ia ia oh O guga andava pra cá, o guga andava pra lá O guga andava pra todo lado, ia ia oh Gira a milha e no safari, ia oh Boletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau Boletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau A giramini tá na floresta Brincando com os amigos, que grande festa Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau A giramini tá na floresta Brincando com os amigos, que grande festa Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau Dá o seu joinha Mili-mili beijos pra você Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de mozor Poti poti, aviluzzo tape Oh CORT TO retic Wemple! Oh CORT TO L.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.k